Então, pessoal, eu estava lá na cozinha, agora estamos aqui onde a esposa está lavando a roupa, né? Aqui está a cintrúfuga, aqui está ela, aí está quase... Está quase caminhando, né? Ela lavou a roupa, né? Já, está tudo limpo, já. Olha isso aqui, ó. E vai chover? Vai, será? Vai. Olha aí, mulher trabalhadeira, dedicada. Eu estou lavando a roupa, eu fiz o almoço de você? Eu limpei a casa, lavei a louça, comprei uma melancia, dividi para as crianças, comi a minha parte já. Olha aí, muita roupa suja aqui. Foi do aniversário? Foi do aniversário de domingo, né? Muito trabalhoso, sabe? Eu vou colocar a roupa, eu vou colocar a roupa. Eu vou colocar a roupa. Eu vou colocar a roupa.